Nós estamos com essa chamada pública no processo 005 de 2018, onde tem como objetivo a aquisição de gênero alimentício para a rede de ensino, tanto de escola, creche, enfim, para que possa ser oferecido a esses alunos produtos de qualidade, ao passo também que vem fortalecer a economia da agricultura familiar aqui do nosso município. Os agricultores aqui de Alto Araguaia, como que eles fazem para poder participar? Eles podem estar procurando as secretarias, começou agora essa chamada pública no dia 12 e vai até no dia 31 de dezembro, até das 13h às 17h. É importante dizer que todos os grupos de agricultores familiares, bem como também empreendedores rurais de grupo familiar, podem então estar participando e trazendo a documentação exigida, uma delas é que tem a DAP, que é a Declaração de Apicidão do Produtor, para que possa então estar comprovando que eles podem estar credenciados a participar dessa chamada. Vale ressaltar que uma condicionante também é que cada grupo de fornecedor, seja ele formal ou informal, ele precisa de estar colocando os preços de maneira individual, ele não pode colocar o preço como grupo, como um todo. Então, ele vai ter que dizer, informar quais são os produtos que ele tem pretensão em oferecer para o município e com preço, então, individual e não no coletivo, não como um todo que ele vai oferecer. Essa chamada se estende até o final do ano, todos que trouxerem a documentação, estiverem em ordem também com essa documentação, poderão oferecer esses alimentos. Sim, perfeitamente. E essa chamada, ela atende a legislação do Programa Nacional de Escolar, onde nós falamos, tem o objetivo de incentivar a alimentação saudável para esses alunos, bem como também fortalecer a economia ou a agricultura familiar do município. As pessoas interessadas podem procurar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente no prédio da Prefeitura e existem outras informações também através de telefone, através de e-mail? Sim, o ideal seria ela procurar a própria secretaria ou o próprio setor de licitação, mas eu acredito que vai surgir dúvidas e a secretaria está à disposição para oferecer e ajudá-los para que eles possam, então, atar aptos a participar dessa chamada.